Você sabe quais os 5 maiores motivos que levam os escritores a abandonar suas histórias no meio? O motivo 1 é a falta de planejamento. Você começa a escrever a partir de uma fagulha de inspiração, de uma cena ou diálogo que presenciou e que te despertou o desejo de começar a escrever. Mas logo percebe que aquele ímpeto inicial, que o material que a situação que te inspirou te deu, não era suficiente para preencher uma história inteira. Então você desanima e desiste. O motivo 2 é a falta de persistência e disciplina. Muitas vezes o que nos inspira é de fato algo pequeno. Mas para termos uma história completa, com início, meio e fim, com uma trama instigante e personagens complexos, precisamos sentar todos os dias em frente ao computador e escrever. Driblar cada dificuldade, descobrir a resposta de cada pergunta cuja solução ainda não temos. Se o escritor não consegue criar para si uma disciplina, ele se desconecta da própria história. E desiste. O terceiro motivo é a falta de interlocutores qualificados. O mais comum quando estamos escrevendo é pedirmos opiniões sobre o nosso texto para as pessoas mais próximas da gente. Só que as pessoas mais próximas da gente são a nossa mãe, nosso namorado ou namorada, nosso melhor amigo. E não necessariamente essas pessoas são as mais indicadas para nos dar opinião sobre o nosso texto. Primeiro, porque elas, na maior parte das vezes, não são isentas para falar sobre nós. E, em segundo lugar, porque nem sempre elas têm a expertise para avaliar um texto. Elas até podem te dizer se gostam ou se não gostam, se o texto as emociona ou não, mas certamente não saberão te dizer por que o seu texto não está funcionando. Isso se elas tiverem a coragem de dizer o que realmente pensam. A falta de interlocutores qualificados durante o processo de escrita faz com que a gente perca muitas chances de corrigir problemas quando eles ainda são pequenos. O quarto motivo é a falta de bagagem. Às vezes, simplesmente travamos na escrita porque não temos ainda a resposta que precisamos, a ferramenta da escrita que seria capaz de nos dar a solução procurada. Uma boa bagagem só é construída com muita prática e leitura. O quinto e último motivo é a insegurança. Como qualquer outra coisa, a segurança é uma construção. Só vamos nos sentir mais seguros à medida que formos atestando nossa própria evolução. E ela só vem com a prática, com a leitura e com a intimidade com a língua e com as ferramentas da escrita. Se não investirmos na nossa formação, lendo, escrevendo, aprendendo com aqueles que já dominam as ferramentas, dificilmente iremos nos sentir seguros. Se você enfrenta algum desses problemas, eu te convido para fazer parte do SEC 3.0. Um treinamento completo em escrita criativa em que eu vou te acompanhar ao longo de seis meses em encontros semanais para te ajudar a passar a sua história da cabeça para o papel. No SEC, você vai encontrar tudo o que precisa para escrever o seu livro. Encontros semanais com metas e exercícios que te obrigarão a se debruçar sobre o seu projeto literário. Uma plataforma com acesso ilimitado a aulas, com as principais técnicas e ferramentas da escrita criativa. Um ambiente com interlocutores qualificados. Você vai poder ter retorno frequente sobre o seu texto, tanto o meu e da minha equipe, quanto de outros alunos escritores com quem terá a oportunidade de fazer networking. materiais de apoio e curadoria de textos fundamentais para sua formação como escritor. Tenho certeza de que já nos primeiros encontros, você vai começar a sentir a diferença no seu texto. Vai se sentir mais seguro e, se tiver disciplina e garra, poderá ter um livro concluído ao final do nosso tempo juntos. E aí, vamos nessa? E aí, vamos nessa?